Segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sem muita conversa, vamos ver os gols? Segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás bateu o Atlético Paranaense com dois gols de Bruno Henrique, 2x0. No conto Pereira, Thiago Galhardo completou o cruzamento e fez para o Curitiba diante do Grêmio. A zaga gaúcha se desentendeu e Eraso acabou marcando contra, final 2x0 Curitiba. Fábio Santos chutou, a bola desviou em Mendoza, 1x0 para o Corinthians sobre a Chapecoense. Agora os jogos de domingo, Figueirense e Vasco não saíram do 0x0 no Orlando Scarpelli. O esporte visitou o Flamengo no Maracanã e marcou o primeiro com o Diego Souza. Elber fez o segundo. Alexandro cruzou e Canteiros descontou. No fim, Everton finalizou bonito para decretar o empate, 2x2. Na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Cruzeiro por 1x0 com um golaço de Geovânio. Gemerson botou o Atlético Mineiro na frente do Fluminense. Novamente de cabeça, Gemerson apareceu para fazer o segundo. Dátolo fez o terceiro. E Luan, o quarto. O Fluminense ainda descontou com o Fred de pênalti, 4x1 placar final. Joinville e Palmeiras ficaram no empate em 0x0 em Santa Catarina. Em Campinas, Renato Cajá fez o belo gol da vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo. Também por 1x0, o Internacional venceu o Havaí no Beira-Rio. O gol foi marcado por Vitinho. E depois destes jogos, a classificação ficou assim. Após duas rodadas, a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro está assim. O Corinthians aparece na liderança com 6 pontos. Atlético Mineiro, Esporte e Goiás têm 4. Também com 4 pontos aparecem a Ponte Preta e o Santos. Atlético Paranaense e Curitiba têm 3. Também com 3 pontos aparecem a Chapecoense, o São Paulo, o Fluminense e o Internacional. Palmeiras e Vasco têm 2 pontos, Flamengo e Havaí 1. Na zona de rebaixamento aparecem o Joinville, o Grêmio, Figueirense e Cruzeiro é o Lanterna, sem pontuar até o momento. Semana que vem tem mais Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço!